A Adriana é motorista da Uber há quatro meses e diz que o aplicativo fez muita diferença na vida dela, assim como faz na de outras pessoas. Não só a Uber, mas como os outros aplicativos, veio pra quê? Pra somar, pra tirar o pessoal que tá aí de uma vergonha de estar desempregado. Não conseguir um emprego, porque a taxa de emprego tá baixíssima e não vai crescer por agora. Muita gente tá preocupada com a possibilidade do Uber acabar. Por isso, os motoristas resolveram colocar adesivos nos carros, perguntando se a sociedade concorda. Na próxima terça-feira, o projeto que regulamenta o serviço por aplicativo vai ser votado no Senado, mas não agrada a categoria. A forma que o projeto está, ele não atende a categoria, porque eles querem criar uma série de situações que nos comparariam ao que seria hoje o táxi. Ou seja, eles querem que a gente coloque placa vermelha nos nossos carros, eles querem limitar o número de motoristas. Só em Goiânia, são mais de 15 mil motoristas cadastrados ao aplicativo Uber. Cerca de 8 mil rodam todos os dias aqui na capital. E claro que o trabalho deles é muito importante pra levar todo mundo aqui em Goiânia. Agora, na segunda-feira, eles decidiram parar todo o serviço, exatamente pra poder chamar a atenção da população. De domingo, meia-noite, até segunda-feira, de meia-noite pra terça, não estará rodando nenhum aplicativo em Goiânia. E terá também a carreata. Sairá do aeroporto de Goiânia, na segunda-feira, 7 horas da manhã, destino à Praça Cívica, ao anel interno, onde nós estaremos nos mobilizando. E essa paralisação segue um evento nacional. Essa paralisação vai ser feita em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá, Palmas. Os motoristas de aplicativo dizem que se os senadores aprovarem as mudanças, não vai dar pra continuar. Se nós perdermos lá na terça-feira, esperar a vetação do presidente, os aplicativos na quarta-feira já amanhecem desligados e nós vamos estar todo mundo desempregado.